Amigas, amigas, presentes da minha vida Se dá muito bem, como se fôssemos irmãsas As pessoas acham de que pras pessoas a gente era melhores amigas Se dá muito bem, como se fôssemos irmãsas A Fantine, mas eu vou melhorar, falando, mano, tu quebrava o camarim Se tu quebrar, eu vou quebrar mais ainda em cima de você Quebra pra tu ver, se eu não quebro Eu na polícia Inclusive eu vim aqui porque a Karen Rios falava que eu virava mesa E saia gritando, e é verdade Bom, de óbvio, de merda uma falava pra outra Isso é tradução, porque ela falou inglês, ela discutia o inglês, ela ficava com ódio Hi Lorena, hi, hi Lário Você acredita? Você acredita? Não, eu nunca fui amiga da Luciana, como eu sou das meninas Da Aline, da Karen e da Patrícia Fantine malandro, eu lembro no anjo que a Fantine dá uma volta assim pra ela não ficar no meio Um abraço assim, ó A gente ganhou dois reais por causa daquele show Dois reais? Falei, eu não quero Eu acertei a banda Ela foi a única que acertou o grupo E ela era a única que eu não queria Eu tentei ser amiga da Lu, nunca me dei bem com ela Não faço questão de ser amiga dela Essa é a verdade E o que eu desejo pra você é que você encontre o grande amor na sua vida Tchau 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 Tchau